Música Música Só se fora, fora a força vai prosseguir Todo mundo vai cantar, nosso sangue é de voz Música Só se fora, fora a força vai mostrar que pode passar Se falar de sol, de amor, de mar e luar E gente, 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 só minha alma, paz e amor E pro mundo todo vai mostrar que a nossa bola desce E a nossa bola desce E a nossa bola vai só sair E a nossa bola desce E a nossa bola desce E a nossa bola vai só sair E a nossa bola desce Amém. Amém. Amém.